Fala meus amigos e meus amigos, seja bem vindo aqui no canal do José Vó, o que acontece, minha esposa tá aqui ó Oi gente, boa tarde! Nós viemos dar umas passeadas aqui no centro Sempre que a gente vem pro centro é agir, José me leva passear pra onde? Eu tô na cama É passear aqui no centro aqui Que calor Aí mostrando pra vocês aqui ó Passear no shopping É passear a pé Fazer caminhada Oi? Vamos lá mais fresco, né? Espera aí, o sinal tá aberto Olha o sinal tá abrindo ali ó Cadê o sinal? Oi? Tá de máscara Quem? Eu tô sem máscara? Pessoal, eu tô sem máscara Aí, o que a gente já falou aqui é porque tá de belar, né? É, eu vou continuar fazendo a minha parte É, tá E como você vai tomar a vacina que conseguir hoje tem que tomar? Ah, é que eu vou tomar a terceira dose Que é a terceira dose? 12 quilos, né? Porque eu não agendou nada A terceira com a segunda, gente Pelo amor de Deus, você não faz da sua vida Pessoal, é a terceira dose que eu vou tomar da vacina Eu tava caminhada ainda pra você Pra ter esse probleminha que tá bem A terceira dose eu vou tomar E se eu tomar a terceira dose eu mostro pra vocês aqui, entendeu? Aquele já vai ser nem qual o braço? Vai ser nesse ou nesse? Não sei, a gente que tu sabe Geralmente é no esquerdo Ah, tô suando, meu amigo Ó, vocês que estão chegando aí agora Eu convido vocês a se inscrever no canal Apertar a sininho das notificações Porque eu tenho que postar vídeo todos os dias A partir das 18 horas É isso aí, vamos que vamos aí com a família do José Brogue Mostrando aqui a cidade pra eles Tchê Pessoal, ó, tô chegando aqui perto da É aqui da Roboviara Roberto Silveira Pra quem não conhece É aqui em Cambio do Goitacazes Tô chegando lá, ó Pertinho Aí o que a mulher falou Olha a mulher cantando de bicicleta É aqui a casa do picolé? É aqui a casa do picolé? É essa e tem uma ou outra azul que fica no Porto da Vama Bem, se mais escura, bem mais coisa do que eu Caterine Com arroz, parece muito arroz do bronzo a outra Ah, tá com arroz do bronzo lá no Rio de Janeiro, né? Que eu era assim pra tu ver a pessoa feliz Tô falando É de bicicleta gritando Gritando não, cara tá cantando Cantando, né? É louca É cantando? Aí ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui Aonde é que fica a rodoviária Roberto Silveira É... É... Nós vamos tomar a vacina lá, entendeu? Camulé... Camulé não Nós fomos em outro... Nós fomos num posto aqui Aí o posto falou que tá dando lá na rodoviária também Ela tá dando A vacina da Covid-19 Aí nós vamos tomar a terceira dose É ali, pessoal, ó É ali, pessoal, ó Tava tendo feirinha aqui, ó É, Leija Leija, tava tendo feirinha ali Acabou, né? Acabou Quando eu passei aqui, ele tava tirando Ó, querido Todas as vezes a feira de manhã É muito feliz Ali naquela praça ali, ó E nessa praça aqui é a praça da rodoviária, meus amigos Aí daqui a pouco eu volto com vocês aí Pessoal, a Sofia falou que esse tênis dela aqui, ó Tá queimando, ó Aí... Aí... Que ela quer que eu leve ela no colo Segura ele Vamos levar ela no colo Será que você aguenta? Tá gostoso, Sofia? Tá doendo as costas dela, José É Nossa, foi isso? Ó, ó Você tá pesada, Sofia Foi na sombra Não sobe Foi na sombra Aí, ó Já levei ela que ela falou que ela não... É o caminho inteiro que eu falei Tá aguentando aí a cestinha aqui, ó É o que, Leija? Ai, eu vou comprar essa mudinha Mudinha de quê? Essa aqui? Leija, aqui não é pra vender não, Leija Não, ali é de enfeite Então tô vendo o vendedor ali pra vender Não, ali é de enfeite É o que eu falava aqui Não, ali é de enfeite Não, ali é de enfeite Ai, pessoal, chegamos aí, ó Rodovia aqui Nós andamos pra cara Pra nós chegar aqui, ó Fô, Leija Não foi, Leija? Ficando mais amanhã quanto tempo? Ai, nem sei, cara Ficando mais amanhã meia hora, não foi? Ficando mais meia hora, não foi? Aqui que tá dando a terceira dose Terceira dose não Tá dando uma dose da vacina Aqui na rodoviária Roberto Silveira Vamos que vamos Vamos ver como a gente entra lá, né, Leija? Será que vai ser pra nós? Quer marcar? Não sei se é onde aqui É lá, ali, ó Cão do carro Então vamos lá pra você ver Pessoal, tô aqui agora Eu com a minha esposa tomando uma vacina, ó Meu must tá pulando, ó Tô tremendo a dor do cafilda Rapaz, tá doendo muito, velho, ó Dá pra ver daí, Leija Dá Meu Deus, ó Ó Até pra mexer o braço, deu ruim Eu adoro pra fazer juizinho Não deu homem, né, Sofia? Acostumado, foi pior Quem? Quem é acostumado? É que eu não sou acostumado a uma vacina, não Segura aqui, Leija Como? E não te dava, não? Não, quando eu era pequeno Agora não lembro de nada mais Pelo amor de Deus A vacina é até grande Das gripe, as de tetras Coisada e outra Cadê o meu celular? Meu Deus, o celular na minha mão Tô perguntando Vamos lá, Leija Vamos passar o remédio? Vamos passar a vitamina? Graças a Deus, Sofia Ela adora você Melhor do que acordar feio Pra versão lá Aquela fila Pera aqui, ó Foi rapidinho, viu? Foi rápido Fizemos, viu? Saiu roscando, doendo Dois, dois, dois Dois, dois Dois, dois Dois Ó, turma Eu tô Com o meu Já é congelado É, é Nós também era pra dar um tempo Nós tá pouco quente Andando do sol Você tem a ver com isso? Tem a ver não? Não pode não Não pode não Não pode andar não? Porque é um pouco quente Tomar a vacina de beijo Ah, tá aqui Nós, quem também não tá Ficou quente Entendeu? Tá, tá aqui agora Você esqueceu o que eu tô falando? Não pode Tem que esperar 5 minutos É pra beber um água Tomar um banho Você não pode Mãe manda molhar os puços, né? Depois que eu tenho a água gelada É, tá isso mesmo A sua mãe não falou isso, não? Era pra nós esperar um pouquinho ali, ó Mas... Ó, você com esse corpo agora Você não foi pegar uma água bem gelada E um pute um pute? É Aí será que eu faço isso? Você vai ficar gelado, né? Vai entrar, né? De qualquer forma, né? Negócio vai ter passar mal, né? Vem, amor Então vamos que vão, pessoal Aí nós vamos ver Que nós almoçamos um pouco, né? Aí quando nós for almoçar Nós vamos finalizar esses vídeos Vou finalizar esse vídeo aqui Vamos ver que nós achamos aqui Um negócio pra nós comer Acabei de almoçar aqui, ó Faz o seu filho já almoçando ali Ahaha É isso aí, vamos que vamos Pessoal, é isso aí, pessoal Vou finalizar o vídeo agora Aí eu convido vocês a se inscreverem Apertar aqui na notificação que você encontra aqui todos os dias a partir das 18 horas. É isso aí que você tá vindo de escutar aí agora. Tô indo lá pro carro lá. Eu vou pedir 40 likes nesse conteúdo. Tenho certeza que vocês conseguem bater facinho, facinho. O sinal tá aberto, ó. Tá vendo lá, vejo? Eu tenho certeza que vocês conseguem bater essa meta aí rapidinho. E vamos que vamos aí com o passeio com o José Rosa aqui na rodoviária. E no centro aqui de Campos, do Goitacase. Vão que vão.